A cena sempre chama a atenção de quem passa. O aparecimento de peixes mortos no ribeirão nas proximidades das termas Antônio Carlos está virando rotina toda vez que há uma grande estiagem em poços e o ribeirão está com pouca água e grande quantidade de esgoto. As causas devem ser apuradas pelo Departamento de Meio Ambiente.